Olha, Beto, nós estamos aqui na cidade leste, zona leste de Terezinha. Como é o nome dessa rua aqui? Se a gente pode chamar isso de rua. Essa rua é a rua brilhante, essa aqui. Essa aqui está tudo embaçada, não tem brilho nenhum. E aqui nós temos muita dificuldade, tem a criança aqui, que é especial da nossa amiga aqui. Ah, tem uma garota especial aqui, né? E aí tem uma dificuldade. Vamos ver, de fato é muito ruim. Muito ruim, eita. Chega meus fogos, já estão faltando. Vamos ver aqui, a criança mora aqui. É uma dificuldade, Beto. Ah, mano, eu estou já com palma de língua para fora. A garota mora aqui, Beto. E olha o seguinte, aqui a garota é especial. E é uma dificuldade danada a mobilidade dessa criança para descer e subir aqui. A família sofre muito. E essa pessoa especial, eu vejo a dificuldade dela todo dia levar ela para o colégio. E aí fica muito difícil. Exato. Fica muito difícil. Você é presidente do bairro? Eu sou representante dessa comunidade toda. Tudo bom, né? Não bate, não. Sim, valeu. É, a dificuldade é essa, para a gente subir e descer esse morro com ela no braço. E o que a senhora acha que podia resolver aqui o governo? Ah, eu acho que um calçamento resolveria muito bem. Ficava bom, né? Um calçamento. Com certeza. E na época da política, o pessoal vinha aqui pedir voto? Vinha pedir voto. A senhora vota? A gente vota. Pede o calçamento. E na hora que a gente precisa, eles viram as costas para a gente. Há quanto tempo você mora aqui? Já fez 10 anos. 10 anos. E sempre o mesmo problema? Sempre o mesmo problema. O GVA é uma dificuldade enorme, né? A dificuldade é grande. Subir e descer todos os dias. Subir e descer. E a cadeira de rodas? Tem que subir a cadeira e volta a pegar a menina. Exatamente. Vamos lá, gente. Menina que mora na ladeira, se senta para poder descansar. Olha, é uma mulher redonda trazendo uma cadeira de rodas. Correndo ligeiro, sem parar. Porque aí mora a cadeirante, fica difícil ela subir, né? Com essa criança no braço, todo dia vai para o colégio, aí tem que subir com ela. Tem que fazer a roda com ela. E tem uma lei que dá direito a pessoa onde mora um cadeirante, é de calçar, né? Eu peço o doutor Firmino Filho que olhe para esse lado, que essa pessoa já vem sofrendo muito, nem só essa pessoa... Essa rua está no orçamento popular, você já tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento, mas há muito tempo já ela já existe aqui, a situação. E eu peço o Firmino, o pessoal responsável pela cidade, né? Que cuide desse lado, olhe para nós com atenção, para dar uma resposta melhor para nós. É ruim a gente morar num local que não possa se promover para qualquer lugar, né? Exatamente. Então, portanto, está aí o problema na Cidade Leste e pedimos até que as autoridades olhem para esse povo, para esse bairro. E eu sou o Refren Ribeiro, com apoio da Mulher Maravilha, Cátia Picolé, com apoio técnico de Ayrton Carles e seu Raimundo da Burra para o Ronda do Povão. É com vocês, doutorzinho, mas não me importa, não.